Programa não recomendado para menores de 10 anos Agora vamos acompanhar Melodiar, a primeira novela da televisão brasileira com diálogos musicais Vamos acompanhar, vamos lá Eu gostaria que você... Como você tá aqui, amor? Vai, senta, 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 vai, senta Esse aqui é por um motivo especial Qual motivo, meu bem? Quer, 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 quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Ai, meu amor O que foi, Sala? Você não quer? É claro que eu quero Você sabe que a minha família nunca apoiou a gente O que eu vou dizer pra eles? Deixa eles dizer o que eles quiserem Nós a gente amamos Verdade, meu amor Você tem razão Sabe por quê? Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu não acredito É a sua ex Para com isso, amor Vamos aproveitar o nosso momento O que você vai querer comer, tipo, de uva? Ah, eu quero uma mulher, assim, porque eu tô de dieta E você quer o quê, então? Pela, uva, mas a salada é mista Tá bom, mas eu vou querer outra coisa, tá? Eu vou chamar o garçom Garçom Pois não O que você quer de mim? O que você quer de mim? Ele vai querer só fruta porque ele tá de dieta E a senhora? Tá, tá, tapioca 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 Ok, vou providenciar Meu denguinho O que é, meu chuchou? Eu trouxe aqui pra te pedir uma coisa Ok Não, meu denguinho Olha, o garçom Chega no carro Eu vou comer primeiro E depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Tá bom Me senti Boa na pedida Ai, amor Vai fazer o pedido aí? Acho que esqueci meu celular no carro Vou lá ver, tá? Pssiu Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Eu vou no banheiro retocar a make, tá, mamô? Tá bom Que palhaçada é essa? Que foi, amor? Você vim de algum lugar com essa daí? Que isso, novinha? Que isso? Que isso, novinha? Que isso? Pelo, eu não sou otária Eu sei muito bem quem é essa piranha Epa! Dobre a língua pra falar de mim Fica caladinha Fica, fica caladinha Fica, fica caladinha 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 O cachorro não Para ser Tão desprezado Escuta aqui Se ficar de calosada A porrada come Olha, amor Eu não gosto, amor Porque eu gosto de você O que você tá fazendo ali com ela? Só isso Ah, é assim? Cala a boca Olha Não liga pra ela A mulher que eu quero casar é você Cala a boca Que pena Calma Quer saber? Eu vou embora agora Você não vai embora o domingo? Vamos embora daqui, meu xixu Desencana, facilita Deixa eu viver em paz De pé na minha vida Que você ficou pra trás Vamos lá? Vamos lá? Me sento só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho Pra seguir uma direção Respostas Um minuto Um minuto Para o fim do mundo Toda a sua vez Sessenta segundos Uma volta no ponteiro Do relângio Pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim Sempre vai ser Viver na vida Vai ser a falta Que me faz você De olhos fechados De olhos fechados Eu tento esconder A dor agora Por favor É verdade Eu preciso ir embora Porque enquanto estou Você cinturando Avar Eu sou Só Eu espero Não vou Avar A respirar E ser Iguiça De perder Tudo Se não Eu sei que isso É o fim do mundo Eu sei que isso É aquilo que eu quero Eu sei que tem Eu sei que a gente Eu sei que a gente